Se liga nesse truque do emoji no WhatsApp Dentro de uma conversa aqui no seu WhatsApp Se você clicar nesse emoji do teclado aqui embaixo Vai abrir essa aba pra vocês E nessa aba aqui de cima você vai arrastar pro lado E procurar por esses dois emojis juntos aqui Clica nele e vai abrir essa seção Com vários emojis diferentes e animados pra você escolher Porém, não é só isso A parte mais legal é que se você clicar nesse mais aqui Vai abrir esse menu onde você pode criar o seu próprio emoji animado E pra gente fazer isso é só clicar nesse menos pra remover os emojis existentes E escolher o emoji que você deseja Como por exemplo esse aqui e esse aqui Agora é só clicar em animar aqui em cima E nessa parte basta você escolher o estilo da animação que você gostaria Tem várias opções aqui Eu vou escolher esse e é só você clicar em concluído Por último você envia pra pessoa E olha só que legal que fica Agora se você tem um iPhone também é possível enviar um emoji gigante Só que de outra maneira, se liga Você vai clicar nesse emoji aqui embaixo no teclado Arrasta pra direita os emojis E vai abrir essa aba secreta pra vocês E é só clicar naquele símbolo ali Em seguida vai aparecer essa aba com todos os tipos de emoji Que você pode enviar Como por exemplo esse aqui E olha só que legal Você consegue enviar um emoji em formato de figurinha E olha só que legal